Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Joy Uma aqui do Joy Cozinha Prática e hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês como fazer esse sanduíche maravilhoso, ele fica muito parecido com aqueles sanduíches que a gente compra nas padarias, né? Ele crocante por fora, bem macio por dentro o pão e com o ovo que não solta da fatia de pão, não sei se já aconteceu com vocês, de estar comendo e o pedaço de ovo fica caindo, eu tenho pavor daquilo, pessoal. E aí eu vim mostrar pra vocês, é mais uma dica do que uma receita, mas façam aí esse lanche super rápido, fica maravilhoso, eu espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostarem, já lembra, deixa aquele like pra mim e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da receita, que tipo de receita vocês querem ver por aqui. Então é isso, agora sim, vamos para os ingredientes. Então pessoal, para nosso lanchinho de hoje eu vou utilizar aqui uma frigideira, a minha frigideira tá tão velhinha, gente, ó, eu vi até uma coisa mais linda. Na Amazon, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo pra vocês, tá? Um ovo, ó, bate o ovo bem batidinho, com o garfo, aqui eu vou botar uma pitadinha de sal e vou dar mais uma mexidinha. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo pro vídeo ficar mais rápido. Então uma pitadinha de sal, sal a gosto, pimentinha do rei no caso vocês queiram, tá bom? E agora aqui o que é que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de manteiga na frigideira. Gente, vocês sempre estão perguntando nos vídeos, principalmente lá no Instagram, onde tem os utensílios, espátula de silicone, aquela forminha de gelo e enfim. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, a da Amazon, essa loja é super segura, eu compro muita coisa lá, tá? No caso vocês se interessem, vocês dão uma olhadinha aí, fiquem à vontade, tá bom? Então aqui, gente, ó, a gente faz isso aqui até ele começar a endurecer. É muito legal esse sanduíche porque não fica o ovo caindo, sabe? Júlia ama sanduíche aqui com ovo. Lancho, aliás, eu também, né? Mas Júlia principalmente, ela sempre pede, antes eu fazia, na hora de comer ficava caindo, sabe? E assim não fica. Então é muito legal. Ó, quando ele já tá quase todo cozido, mas ainda tá molinho, a gente vem e coloca aqui, ó, um pão de forma. Pra quê? Pra ele ficar grudadinho. Aí você vai esperar agora fazer o quê? Terminar de cozinhar caso você queira. Aqui no meu caso eu prefiro mais molinho, então eu vou fazer o quê? Já vou virar ele aqui, ó, já grudou bem. Agora eu vou dar uma viradinha aqui já no meu ovo. Virou. Eu já venho com a espátula ou com o garfo, porque o meu caso aqui já não tá dando certo a espátula, né? E aí eu já vou virar as pontinhas do ovo. E aí ele vai ficar bem quadradinho no pão. Olha aí que legal. Tá vendo? Feito isso aqui, eu vou colocar uma fatia de presunto. Uma fatia de mussarela. Vou baixar o fogo, deixar bem baixinho e vou tampar aqui até começar a derreter a mussarela. Gente, o ideal aqui é você colocar uma tampa que não vai grudar na mussarela, tá? Então eu vou colocar aqui uma tampa um pouquinho maior, o fogo bem baixinho pra não queimar sua fatia de pão. Combinado? Que é aproximadamente um minuto depois, com o fogo baixo, a mussarela já começou a derreter aqui dos ladinhos. Então o que é que eu vou fazer? Eu já venho com a outra fatia de pão, vou colocar aqui e vou virar esse sanduíche. Olha como ficou lindo! Agora tampa novamente e deixa mais um minutinho, que é pra ela ficar no pontinho que a gente quer, bem molinha. E aqui pessoal, um minutinho depois eu já vou desligar o fogo, já vou pegar aqui e colocar ali no pratinho pra gente cortar e vocês verem que coisa linda. Olha como fica bonito, pessoal! Agora vamos cortar aqui, né? E aqui, meu povo, vamos cortar essa delícia pra gente ver como está. Olha a crocância, vê se vocês escutam. Tá vendo? Opa! Aqui está o nosso sanduichinho pronto, gente. Super rápido de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Não é nem bem uma receita, né? Mas é uma dica, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos. E é isso aí. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!